Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Hoje nós estamos aqui com um convidado super bacana, uma pessoa da nossa cidade, um empreendedor, uma pessoa batalhadora como qualquer um empreendedor nessa nossa grande cidade de Cubatão, que vai contar um pouco da sua história, vai compartilhar conosco os seus desafios, vai dar dicas pra você que também tá querendo entrar no rumo e no mundo do empreendedorismo. Uma pessoa família, comunitária, sim, uma pessoa extremamente do bem, busca aí viver a sua fé também no aspecto religioso. Enfim, é um cara que realmente agrega muito valor pra nossa cidade de Cubatão. Estou com ele aqui, nada mais, nada menos, com Odaí. Seja muito bem-vindo, Odaí. Obrigado, Eritu, boa tarde. Obrigado pelo convite. Agradecer a todos que estamos assistindo aqui, né? Isso aí. Agradeço especial à TV Polo. Isso aí, gente. Olha, Odaí, como eu falei, é essa pessoa que eu descrevi aqui em poucas palavras, viu? Porque é isso que eu vou perguntar mesmo. Odaí, se apresenta aí pro nosso pessoal, pra nossa audiência aqui da TV Polo e das nossas redes sociais. Rapaz, quem é o Odaí? Eu já falei que você é um grande empreendedor. Opa, um grande, olha, exagerei, né, Odaí? Um empreendedor batalhador. Porque toda vez que a gente fala grande, né, às vezes você que tá em casa tem aquela percepção. Ah, isso aí tem dinheiro, rapaz. Esse aí é a pessoa certa pra eu poder encontrar pela cidade. Não, gente. Tá na arena. E sabe que como tá na arena, tá batalhando, tá lutando, tá empreendendo. É esse cara que tá aqui do meu lado. E ele vai falar um pouco do que ele é, do que ele faz aí pra vocês. Odaí, diz aí pra nossa audiência, quem é você? Bom, Odaí é um jovem senhor de 51 anos de idade. Opa! Casado com a Sheila, dois filhos, o Luan e o Davi. Se eu pudesse dizer pra vocês aqui em poucas palavras quem é o Odaí, o Odaí é um sonhador, o Odaí é um batalhador e o Odaí é uma pessoa convicta, né? É uma pessoa que, a partir do seu dia a dia, a partir da sua caminhada, as oportunidades foram surgindo. E graças a Deus a gente tem batalhado até hoje aí e tem conseguido fazer a diferença nesse mundo tão difícil, onde as coisas, cada dia que passam, ficam mais difíceis para nós que empreendemos aqui na nossa região. Isso aí. Então, Odaí é esse cara bacana aí de família, né? Esposa aí da Sheila, né? Uma colega nossa aí também, uma pessoa do bem extremamente. Devia ser, né? Então, tá com esse cara aqui do nosso lado aqui, ó. Tinha que ser do bem mesmo. Odaí, diz pra nós aí, né? Referente, você falou que é um batalhador, né? Um empreendedor, uma pessoa família, tem esses dois filhos lindos aí, desenhados por Deus, né? Caprichados. Odaí, explica pra nós aqui por que você escolheu empreender. Você falou que é empreendedor aqui na nossa cidade de Cubatão. Por que escolheu empreender? Eu acho que a minha história, ela se confunde com o meu pai, né? Meu pai, apesar de trabalhar na indústria, ele sempre teve a vontade de ser um empreendedor, né? Então, eu poderia enumerar aqui o que ele tentou na vida dele, né? Meu pai teve quitanda, teve em bar, vendeu banana na rua, tinha uma perua e vendia peixe, e botou siri e caranguejo na caixa e foi pra São Paulo vender e tudo. E nessas idas e vindas aí, eu fui caminhando com ele, né? Sempre gostei muito de matemática, de fazer conta. E já com nove, dez anos, já ficava no bar lá, atendendo o pessoal e tal, né? E isso foi crescendo, essa vontade em mim, primeiro de não ir pra dentro de uma área, porque ele reclamava muito, né? Meu pai foi 22 anos cozipano, depois aposentou na Sabesp, né? Mas foi mais procurando uma estabilidade, acho que foi essa questão. Mas eu vi aquelas reclamações deles todas, conversava com alguns amigos que falavam da questão da indústria, essa questão de ter que ter aquele horário de entrada, cartão, isso, aquela. Então, muito forte essa ideia de criança de empreender, mas empreender o quê, né? E aí a minha irmã, com 12 pra 13 anos, foi trabalhar em Santos numa loja, e três meses depois ela arrumou emprego pra mim e fui trabalhar na loja de calçados. Ali eu vi que eu nasci pra empreender, né? Entrei distribuindo como entregador, o turco lá, o Jacques Sabag, o saudoso Jacques Sabag. Ele tinha três lojas na época, né? Em 1984. E aí, quando não tinha o tênis numa loja, eu fazia esse translado de bicicleta. E quando eu não tinha esses tênis pra entregar, eu ficava fazendo o estoque, ele contratava um decorador, ele me colocava perto pra ir aprendendo, em vitrine e tudo. E aí, com 16 anos, ele me deu uma oportunidade de gerenciar uma loja com oito funcionários, né? E a partir disso, na minha mente só vinha a oportunidade, né? De ter um recurso inicial, pra mim, iniciar o meu segmento, que hoje é a Constituição Civil. Caramba, que história, né, gente? História muito bacana, né? Eu leciono sobre empreendedorismo, como professor, né? Sou bacharel na área de administração e leciono pra professores na área técnica, né? Em administração e logística também. E uma das coisas que a gente fala, que existe dois tipos de empreendedor, né? Existe o empreendedor por necessidade e o empreendedor por vocação. O por vocação é aquele cara que tem brilho nos olhos e que aprende isso, de alguma forma, porque tá no sangue. Tá no sangue, tá na família. E é legal, né, que você contando essa história, a gente percebe as raízes, né, de um empreendedor que, de fato, né, não por necessidade, mas por vocação. Lógico que a gente une as duas coisas, né? Com certeza, vira as duas coisas ao mesmo tempo. Mas por vocação, um empreendedor que surgiu aí no berço de uma família que o pai tende a empreender, porque percebe que realmente o mundo da indústria tem lá as suas vantagens, né, pra você que trabalha na indústria, mas também, né, dependendo da função, do cargo, tem lá as suas desvantagens e tava no sangue dele empreender, né? Você percebe nítido na sua fala. Você fala, assim, com um carinho todo especial, né, quando você coloca seu pai como referência de empreendedorismo. Você acha que, por nascer dentro de um ambiente, né, mais empreendedor, isso se tornou muito mais fácil pra você ou o desafio foi o mesmo, né, pra empreender? Eu, 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 se eu tivesse que te responder isso, assim, muito rápido, muito rápido, eu diria que algumas vezes nós não tivemos opções. Então, eu fui obrigado a empreender, a empreender em poucas coisas, né? Apesar de meu pai ser um empreendedor, ele era um mau administrador. Então, por consequência, alguns negócios dele não davam certo e aí a família acabava sofrendo toda essa situação por conta da má administração dele, né? Mas, mas eu diria, Aérito, hoje, com toda a certeza que empreender hoje, hoje, é muito mais fácil do que você empreender há anos atrás. Por quê? Hoje, se você for tratar de um assunto específico com alguém, você tirar ali um, dois dias e começar a estudar esse tema, essa situação, o próprio, o próprio, esse próprio material, ele vai te dar uma base pra você iniciar todo esse trabalho e você ver e perceber se aquilo tá dentro da dinâmica que você tem e tá dentro do teu, do teu, como é que eu posso dizer? Você tá dentro do teu, da tua paixão, do teu amor também, né? Não é somente empreender, mas é empreender naquilo que, de fato, que dá esse beijo nos olhos e, de fato, aquilo que você gosta de fazer, né? Ter carinho e ter amor por aquilo que você resolveu empreender. É assim, gente, eu conheço o Adair, né? De vez em quando é bom a gente fazer esse bate-papo aqui na Polo, dentro do contexto de podcast de carreira, com pessoas que a gente conhece, porque a gente termina percebendo a amplitude da verdade, né? E eu digo pra vocês, realmente, eu já conversei com ele sobre o negócio dele, né? Que ele até citou pra vocês, que é o ramo imobiliário, né? Construção civil e, de fato, ele faz isso com muito amor. Fica nítido e faz com uma leveza, como que aquele negócio fosse fácil. Ou se fácil. E a gente sabe que, pra nós, simples leigos aqui desse segmento, não é fácil, né? Lógico que ele passa isso, né? Porque tá no coração, tá no desejo, tá no amor que você se encontrou, se identificou com a área, né? Isso é bacana. E é legal também, gente, vocês perceberem, a fala daí é referente a um erro de um empreendedor. Um erro de um empreendedor é justamente não saber, muitas vezes, administrar os seus negócios. Foi um dos erros que ele tirou como lição. A gente diz que, na vida, a gente tem que aprender com os erros nossos ou com os erros das pessoas. Ele aprendeu com os erros do pai dele, sendo empreendedor. E é legal, né? E hoje a gente percebe que, dentro do contexto do empreendedorismo, ele faz de tudo pra administrar da melhor forma possível. Na fala dele fica nítido isso. Então, eu até pergunto, né, Odair, se você pudesse dar um, vamos dizer assim, escolher aí, dar um conselho, né? Pra quem tá começando nesse segmento de empreendedorismo. Qual seria? Qual seria um conselho, assim, pra quem quer iniciar, né? Começar um negócio, começar a tocar também, algo que tenha a ver com paixão também? Eu vou falar o que eu fiz. Legal. A minha primeira obra, tem um corretor lá no Casqueiro, que ele falou assim, você já construiu? E eu falei pra ele, tem uma noção básica, ela nunca construiu. Porque tem uma senhora ali que tem um terreno, posso te apresentar ela? Foi a dona Conceição. E a dona Conceição, ele me apresentou, essa dona Conceição, ela gostou de mim, cara. Cara, que legal, né? Então, a gente fez uma transação, que é praxe no ramo imobiliário, que é a permuta, né? Ela ia me ceder o terreno, né? E eu ia dar, na época, pra ela um imóvel pronto, e eu ia ficar com três, desses três, eu ia custear toda a obra. O que eu fui fazer? O que eu fui buscar? Fui buscar, com toda a humildade, com toda a ignorância, sem medo de cometer gafos, nem nada. Fui procurar os empreiteiros de renome, os empreiteiros que já tinham lá uma bagagem, fui conversar com eles, como é que eu faço, como é que eu não faço? E ali, eles falam assim, vai por aqui, vai por ali, vai por lá. Inclusive, me deram lista com fornecedores, sabe? Opa, isso ajuda pra caramba, né, gente? E um termo que, não sei se é vulgar, mas que meu pai falava, que, lógico, que quando você atinge um outro nível, não vai dar pra você estar em vários lugares. Mas acho que no começo, né, os olhos do dono, né, como é que fala? Os olhos é o que engorda o boi, né? Os olhos do dono é o que engorda o boi. É, então, de fato é isso, você precisa comprar nesse primeiro momento, porque aí você vai valorizar cada centavo, você precisa estar na tua obra pra cobrar a questão do desperdício do material, você precisa estar na tua obra, você tem que ser o fiscalizador do teu empreendimento, do teu tempo, do teu investimento. Eu acho que esse é o conselho que eu daria hoje pra quem quer começar, diria que em qualquer ramo. Legal, né, gente? Empreender é acompanhar de perto o seu negócio. Na fala aqui do Odai fica bem claro isso, né? Acompanhar de perto, ter contato com fornecedores, ir de encontro, né, literalmente com aquilo que são os custos fixos, os variáveis, perceber quem tá trabalhando, quem não está, os desperdícios. Isso é legal pra qualquer empreendedor. Você que tem um negócio, seja em qualquer segmento, alimentício, vestuário, e o segmento também, como o do Odair, né, imobiliário ou construção civil, você percebe que quando você acompanha estar perto, né, literalmente você começa a perceber aonde, muitas vezes, o teu dinheiro está descendo rala baixo, ou seja, aonde está sendo desperdiçado e aonde está sendo investido. Isso é muito bacana, né, porque empreender é estar acompanhando de perto. Eu sei que, Odai, você deve ter chegado já num patamar que agora você pode confiar em determinadas pessoas pra tocar, né, lógico que você sempre vai acompanhar, mas chega um momento que a maturidade se distancia um pouco mais desse acompanhar tão de perto, porque você tem pessoas, dá pra confiar com pessoas no empreendedorismo, por exemplo, quem tem uma loja, às vezes, tem que confiar em funcionário. É possível chegar num patamar de criar uma equipe ou não na área de empreendedorismo? É possível. Eu vou te dar um exemplo, na minha ótica. Sim. Eu prefiro pegar uma pessoa crua, crua, dar uma oportunidade pra uma pessoa crua, e prepará-la, e falar assim, olha, acho que as coisas têm que caminhar desse jeito. Eu não quero dizer que a pessoa que já está no mercado, que é super preparada, não estou querendo colocar isso, mas eu acredito que, acima da capacidade profissional da pessoa, tem uma frase que o Turco me dizia, já que sabe que ele está lá. Ele guardou mesmo as equipadações. E ele falava assim, meu irmão, funcionário aí tem 200, agora vestir a camisa é difícil. Cara, isso é verdade. Gente que diga aqui na TV Polo, né, Chico? Estou falando aqui com a nossa produção, com alguns que gostam da TV Polo, que falam do trabalho da TV Polo, temos muitos. Mas vestir a camisa, é isso mesmo. Caramba, que conselho, né, gente? Ó, está aí. Formatar uma pessoa do zero, dentro daqueles modelos que você quer, desde que ela vista a camisa. Aí a percepção, talvez seja esse o grande momento que você pode dizer, pô, nesse eu posso confiar, porque ele veste a camisa. Ele assume o negócio, ele toca o negócio, ele ama o negócio, ele luta pelo negócio. Então, esse é como se fosse sangue do meu sangue ali, dentro da, no caso seu, da construção civil da obra, né? E aí é bacana, né? Então, é até interessante, né, para você que está em casa, às vezes, você fala assim, pô, eu vou contratar um cara super gabaritado, com várias, né, formações, e às vezes, dependendo, lógico, do segmento que você atua, né, porque empreendedorismo é muito de cada segmento, e cada segmento tem uma forma, né, específica de lidar, é, essa situação, por exemplo, do Adair, é um grande exemplo, que você talvez pode investir num jovem, que está começando agora, está saindo agora do mercado de trabalho, está começando agora do mercado de trabalho, e você perceber nele, essas qualidades que o Adair acabou de citar, né, que é sangue dos olhos, literalmente, né, vestir a camisa, suar a camisa, né, e com toda certeza, essa pessoa vale a pena apostar, certo? Dá frutos, realmente? A gente consegue ficar um pouco mais calmo no dia a dia, para empreender agora? É a percepção. Então, eu acho, como você falou, eu acho que a gente, a gente, quando a gente, eu tive muito, quando você trabalha na indústria, você trabalha com o encarregado, você não tem, você não tem aquela ligação direta com o teu patrão, né? Verdade. Então, eu tive oportunidade de alguns trabalhos, que eu fiz, eu tive a oportunidade de lidar direto com o patrão, né? E aí, ele, ele falava assim, a percepção, né? E, quando você olha assim, você fala, é aquele, é aquele que chega mais cedo, é aquele que não tem preocupação, de sair mais tarde, é aquele que vem no sábado, é aquele que vem no domingo, é aquele que ele pode ser o teu gerente, mas se ele tiver que varrer, que tiver que lavar, que tiver que pintar, aí tu fala assim, arrumei um cara para tomar conta dos meus negócios. Caramba, bacana, né? E é legal, porque é um ganha-ganha, né? Porque ele, por sua vez, talvez seja o futuro Odair, que começou lá com o Turco, né? Limpando a loja, indo no sábado, domingo, quando todo mundo estava no esporte, se divertindo, talvez ele seja o futuro Odair, né? Então, fica a dica aí para você que é jovem, que está em casa, nos acompanhando aqui nesse podcast, Carreira em Foco, que às vezes, né? O que está faltando para vocês, é uma oportunidade. E a oportunidade pode chegar a qualquer momento, mas aí você tem que fazer justamente esse conselho que foi passado aqui para nós. É vestir a camisa, é realmente se interessar acima da média, pelo negócio, por aquilo que você está fazendo. E eu tenho certeza, se não for nessa empresa, o destaque vai ser na próxima. Tenho certeza. Porque pelo que, né? Você viu aqui a trajetória do Odair, né? De um simples vendedor de loja, para hoje, né? Um construtor. Mas, lógico, fez toda uma trajetória aí de crescimento. E em um ano só, já conseguiu a posição de gerência, gente. Né? Numa bagagem aí de um ano, um ano e pouco, já conseguiu a posição de gerência. Gente, é possível. É possível. Então, empreender é possível. Tocar um negócio, ser o intraempreendedor, que é o empreendedor dentro de um empreendimento, que é quando você entra para a empresa e você acha que ela é sua, você assume ela como sua, como ele fez, né? E como ficou o conselho. Então, empreender é possível. Mas, Odair, essa essência da escolha mesmo de ser empreendedor foi por causa da família ou foi por causa dessa experiência com o Turco? Ou essa junção casou perfeitamente? Tá no sangue. Ah, no sangue? No meu caso, tá no sangue. Caramba, que legal. Eu, 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 eu fico, às vezes, eu concluí uma obra, né? E aí, as pessoas falam assim, como é que você tá? Eu falo, eu tô agoniado. Por quê? Porque eu já tô querendo buscar ali alguma coisa pra fazer, uma construção, né? Então, o negócio, o negócio, de fato, tá na, tá na, não sei se um dia o ramo da construção por algum motivo não ficar muito bom, mas aí você pode ter certeza que vai pro ramo alimentício, vai, é a questão, na minha, na minha família, a questão, minha irmã, tem um bar, minha irmã Elaine é empreendedora. Olha a Elaine. É tudo, é tudo. Que nem diria meu pai, é tudo do negócio. Eita, nós. Coisa boa, meu Deus do céu. Então, vocês querem falar sobre empreendedorismo? Se me contar esse cara aí pela cidade, conversa com ele. Cara, me dá um conselho, velho. Tô conversando lá, vendinha lá em casa, tô com esse, esse problema, tenho certeza que vai ser de boas conversas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Que legal. Olha aí, qual a recomendação que você dá aí pra galera que tá em casa, né? Que, possivelmente, né, pode cometer erros, que teria que também aprender com os erros e que quer empreender também, que tá tentando também, que tá se esforçando. Qual seria a recomendação que você daria pra essa galera que tá aí em casa, nos acompanhando na TV e nas nossas mídias sociais? Eu refleti bastante sobre essa questão nesse tempo de pandemia, né? alguns segmentos sofreram, estão sofrendo bastante, mas estão, né, caminhando, estão aprendendo, estão se reinventando. Mas eu já tinha essa percepção lá atrás, né? Falava com alguns amigos como a gente trabalha em construção, então a gente fala com diversos fornecedores que deveriam ou deverão, né, naquele tempo que eu falava, nem falava-se de pandemia, de trabalhar mais essa questão da internet, essa questão da divulgação em sites, aplicativo, né? Veja que hoje a gente, quando precisava levantar alguns documentos, a gente precisava em uma série de lugares, né? A gente vai lá no computador, a certidão negativa para lá, para cá, a gente já consegue daqui a uns dias, tudo que a gente precisar vai estar ligado ao computador ou até mesmo ao smartphone. Então, acho que migrar para essa parte, né? Legal. E a segunda questão é ver aquilo que você quer empreender e conversar com pessoas que já são do ramo, né? Para que as pessoas possam te ajudar, ver a questão do custo de tudo isso, né? Às vezes a gente faz tanta conta e a gente esquece de ver a questão dos impostos de tudo isso, né? É uma parte muito, muito, muito pesada para o empreendedor, né? Acho que o governo aí, em âmbito federal, deveria dar mais incentivo para os empreendedores. E diversificar, né? Não ficar só naquilo. No café, mas lá no café tem que ter o bolo, tem que ter o salgado, tem que ter o refri. Enfim, pensar, hoje fazer o mesmo, já está perdendo. Tem que fazer... Um pouco a mais. Um pouco a mais, com certeza. É essa questão de um mix de produto dentro de um segmento. Sim, sem dúvida. Legal. Então é interessante, né, gente? Fica aí essa dica, o Daí como empreendedor, como quem aprendeu aí, literalmente na arena, suando a camisa, enfrentando os leões de cada dia, matando um leão por dia, com toda a certeza, né? O Daí, dentro dessa questão do mix, né, essa parte de controle de caixa, para que a gente possa ir para uma fase mais conclusiva da nossa entrevista. Controle de caixa para o empreendedor. Eu percebo, dentro da minha experiência aqui, acadêmica, né, que muitas vezes é uma palavra muito mal interpretada para o empreendedor. Dinheiro meu, dinheiro da empresa, como é que funciona esse negócio aí? Tudo que entra é meu e acabou, tá tudo bem, pode deixar a patroa no salão à vontade, pode comprar o melhor carrão do ano, já comprar aquele AP na praia, tá ótimo? É assim que vive um empreendedor? Não. Não, 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 gente. Vou largar a vida acadêmica. Vou largar a vida de professor. Meu, a minha primeira lição que eu tive foi com o meu pai e ele falava assim, falei, pai, como é que a gente faz essa questão do caixa? Ele falou assim, pega uma folha de caderno e risca no meio. Eita, isso aqui é o que entra, isso aqui é o que sai. Isso aqui, o que eu faço? Ele reinveste. Pai, mas se eu quiser... Não, você tem que fazer uma programação. O que seria uma programação? Primeiro, é, primeiro que você tem um capital de giro, né, por exemplo, eu, eu tenho que ter um capital de giro, para mim, comprar o terreno, material, mão de obra, e impostos, né? Isso tudo tem que ficar nesse contexto. Lá no final, claro que ele vai te dar uma margem de lucro, né? Sim. Uma margem de lucro não é para você ir para a Europa, não é para os Estados Unidos, para viajar, nem nada. E para a Disney. a gente vai, a gente, como diz o outro, né, chama-se pro labore, né, a gente vai ali fazendo as retiradas para a gente ir custeando a nossa vida aí no dia a dia, né? E, se possível, se possível, minimizar os custos na nossa casa para que nós possamos, inclusive, investir esse recurso que teoricamente sobrou, né? Para que lá na frente a gente possa ficar numa situação tranquila. Então, o empreendedor, ele empreende aqui para gozar dos frutos no futuro, né? Então, a gente não pode se iludir, né? Eu tenho um amigo que tem um caminhão e ele acha que tudo que ele ganha é dele. Então, vote meia, ele não tem o dinheiro para comprar o pneu. É uma dica aí, Dica, dica aí, velho. Meu sobrinho, Charles, olha Charles, como é que tu teia vindo, né? Fica a dica, você que está aí nos acompanhando, seja pelas redes sociais, pela TV, fica a dica aí. E olha que interessante, eu tenho um sobrinho, o Charles, ele é Uber, está empreendendo, é um carro lá, né? Se tornou uma grande referência. E, outro dia ele me ligou, tio, deu problema no câmbio, e eu falei, filho, você precisa fazer uma poupança, para quê? Qual é o teu ganha-pão hoje? É o teu carro. Então, você tem que ter uma poupança justamente para isso, para trocar um pneu, fazer um alinhamento, para fazer a manutenção. Então, eu acho que essa é a questão, a maioria dos empreendedores, eles acabam ficando no meio do caminho, achando que, de fato, tudo aquilo que entra é recurso para ir para a Disney. Para ir para a Disney, ter a casa na praia, experiências muito bem aqui colocadas, para que você possa aprender com os erros e com os acertos de um empreendedor. E, para encerrar, eu costumo pedir para o pessoal, se você pudesse colocar uma frase de efeito, uma frase de outdoor, para que pudesse ser uma referência para todas as pessoas que entram aí na nossa cidade, em particular, na nossa cidade aqui, qual seria essa frase que poderia dar uma motivação, um motivo de agir para os nossos empreendedores ou para as pessoas que estão aqui nos acompanhando aqui na TV Polo? Antes de colocar essa frase, se me permite, eu queria me dirigir, e eu sempre tenho essa fala comigo, muitas pessoas, às vezes, até por conta da igreja também, nos procuram relatando problemas, olha, eu construí isso, eu fiz isso, e não deu certo, estou desanimado, primeiro, não olhar para trás. Opa, legal. De trás, você pega só aquilo que você errou e que se vai de aprendizado, olha para frente e continue, não desanime, não desanime. Com isso, o Hélito pode falar melhor do que eu isso aí, pessoas que, 60, 60 e poucos anos que estão se formando aí, verdade, estou com uma aluna de 72 anos. estão iniciando uma carreira a partir disso, então, não desanimem, né? Isso. E a frase, sem dúvida, não diga, não deixe ninguém dizer para você que você não pode, você pode tudo, sem dúvida, isso eu não tenho dúvida. Caramba, que legal, gente. Olha, que bate-papo bacana, né? Cada dia, cada bate-papo um melhor do que o outro, o último foi com a Sandra Kazuka, agora com o nosso querido Odair, empreendedor da Constituição Civil. Olha, o podcast só está se aquecendo, hein, gente? Eu quero agradecer a sua audiência aqui na TV Polo, quero agradecer a presença do Odair aqui conosco, ter desprendido o seu tempo, um cara extremamente pontual, gente, se você marcar uma reunião com esse cara, tenho certeza, ele vai estar lá 30 minutos antes, eu senti isso na pele hoje. Extremamente pontual, uma pessoa extremamente família, do bem, então eu só tenho que agradecer a presença do Odair aqui na nossa TV Polo, a casa é sua, tá bom? E as dicas ficam aí para você que está em casa e eu te aguardo aqui no nosso próximo programa Podcast Carreira em Foco. Um abraço, fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho